Fala meus amigos, acabei de chegar da missa e tinha mais de 30 telefonemas aqui no meu WhatsApp os amigos do Brasil inteiro que sabem que eu sou amigo do Sérgio Tavares me procurando o próprio Sérgio mandou um... me ligou mas eu não podia atender porque eu estava na missa o Caivano, o Forjais, o doutor Borgo, o Pitoli, todo mundo me procurando mas eu não pude atender e a última informação é que de fato o jornalista Sérgio Tavares, português, meu amigo está retido no aeroporto de São Paulo a mando do Supremo Tribunal Federal seguraram o passaporte dele, todo mundo pôde desembarcar do avião, menos o Sérgio o Pitoli e o Borgo, que é advogado, estão indo para o aeroporto ver o que é que pode fazer o doutor Caivano já está lá e essas são as últimas informações e a gente espera que essa ditadura não queira agora queimar o filme internacionalmente prendendo o jornalista português, né? Vamos ver o que é que vai acontecer Bom dia a todos, eu venho informar que estou neste momento retido no aeroporto tenho o meu passaporte apreendido, não tenho autorização para entrar todos os outros cidadãos que vieram nos outros voos todos entraram o meu passaporte está na Polícia Federal, eles dizem que querem me questionar eu vim apenas tirar imagens do evento de Bolsonaro para mostrar ao mundo esta manifestação pela democracia grande que se vai passar hoje mas estou neste momento, são 8h15 da manhã, estou detido aqui junto à Polícia Federal isto são as instalações da Polícia Federal e não tenho então autorização para passar eles têm o meu passaporte e estou aqui sem saber o que fazer dizem que me querem questionar e então quero deixar este alerta a todos que não tenho neste momento autorização enquanto cidadão português para entrar no Brasil e espero que os meus direitos sejam cumpridos e que não me façam passar por nada injusto por nada que eu não mereça, eu venho apenas a mostrar, a tirar imagens como cidadão livre imagens de um movimento pela democracia convocado por Jair Bolsonaro Guarulhos, São Paulo, Aeroporto, 8h20 da manhã, dia 25 de Fevereiro Sérgio Tavares Sérgio Tavares Sérgio Tavares Sérgio Tavares Sérgio Tavares